O Hospital Espanhol passa a se chamar Hospital Estadual 2 de Julho. A mudança não é apenas de nome. Mais de 240 novos leitos e UTIs em várias especialidades médicas vão ser oferecidas a pacientes do SUS. Rafael Marques, qual a expectativa com essa novidade? Boa noite. Exatamente, Pablo. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A expectativa é melhorar a fila da regulação, de acordo com o governo do Estado. Desses leitos iniciais, inicialmente serão 45 de UTI, um total de 98 leitos, esses iniciais que estarão à disposição da população. Mas o objetivo é chegar aos 246 nos próximos 30 dias, segundo o governo do Estado. O hospital, que agora é o Hospital Estadual 2 de Julho, deixa de atender pacientes com Covid-19 e também com outras síndromes respiratórias e vai focar mais em clínica geral, tanto adulto quanto pediátrico. Mas vale lembrar que os pacientes, para receberem o atendimento aqui no hospital, eles precisam estar regulados. Ou seja, esses pacientes serão encaminhados para cá via central de regulação. De acordo com a CESAB, o objetivo é justamente acelerar esse processo com relação à central de regulação e evitar que as pessoas fiquem esperando vagas em hospitais. Ainda de acordo com dados divulgados pelo governo do Estado, a unidade vai contar com mais de 900 profissionais, entre médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional. É contigo, Pablo. Obrigado, Rafael. Tudo explicado. Acaba o atendimento à Covid e começa o atendimento à clínica médica, o grande gargalo da regulação.